Bora, bora, cheguei na feira de Araruna mais uma vez aqui É, agudão, pular pra cá, agudão doce É, gente comprando verdura aqui Lá, vê o ombro da carroça, opa É, a feira hoje é Dia 20, dia de vaquejada Sinto barreira, opa Só a galera aí, ó Queimou, 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 queimou Vamos por cá Vai pra vaquejada hoje, vai Levar o carrinho Vai levar o carrinho hoje E amanhã na, na, fica sempre de dentro E aí, esse aqui tá comendo Cachorro quente, ó Gegé Gegé vem pra fazer a feira, hein Por quê? Tem pra estar no outubro, rapaz Pra você parecer Bora, 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 bora É a feira, é a feira de Araruna Ó, vendedor de queijo ali, ó E aqui tem bolo, tem torta Aqui tem só coisa boa aqui, hein Galego, galego Rock, tá confeição Rock Isso, é meu tio Ó, o Rock do canal, né Rock do canal Rock tá fazendo uma Uma festeira pra botar peixe Queijo, tem queijo, cadê o queijo Tem queijo, tudo bom aí, quanto que é o queijo? Tem barato, 14 reais Quatro queijos, 14 reais Vixe Maria A galera do frete aqui, ó Eita Eita, quanto Olha Esse não tem os óculos, não A boidinha Quanto? Ela tá de 180, não é boa, hein 180 É, eu mando um abraço pra ela Golinda do Fernando A compradora ali, olhando A compradora Boa, locutor Eita, 14 Tá preparado Ó lá Olha aí Olha aí, olha aí Sorria Sorria ela Muito bem A dançaria do Monteiro A dançaria do Monteiro A dançaria da banda Eu não vou deixar não dar bota É não, hein Olha, 14 Oi Beleza Eita, menina burica essa feira Galera do frete aqui, ó Ó o homem É ele Comecei a Santa Sofia por cá Eita, nóis É a feira de Araruna que tá bombando, hein Valeu, 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 valeu Para quem? Jardiel Jardiel Oi A menina já escondeu por cá Valeu, valeu, valeu Tem mito é bem fresco aqui, ó O pai de dentro filmagem aqui Meio fresquinho Lá da fazenda, hein Lá da fazenda Vamos esquecer o nome da fazenda de Dênis Valeu, valeu, tchau Valeu, valeu, valeu